e fala galera beleza tipo mais um vídeo e gente vai trazer um vídeo pra vocês aí de um aplicativo de tv muito bom assim passa de futebol e séries e filmes tá esse aplicativo é cinebox séries e filmes e tv aqui ó é esse aqui ó que tá aqui pra vocês tá eu vou clicar em abrir certo deixa eu ver se tá certinho aqui ó tá certo aí vai pedir pra vocês instalar uma versão aí tá bom mas eu não vou instalar porque já tá instalado certo aí vem e ptv aí vai aparecer para vocês e quer dizer instalar um band news e aí você vai instalar aí eu tenho várias categorias para vocês tem live tv móvel e o cartoon e o infantil tá eu vou ouvir aqui e live tv e já vai tá aqui ó os aplicativos as tv aí vai ter o sb mais sb mais hd e vai ter tudo e etc etc aqui ó aí tem o sd e hd eu vou clicar aqui no esporte interativo hd vai tá é carregando certo ó viu é muito bom aí quando vocês não quiserem mais é só vocês verem aqui ó e vai ver se você tiver se gostando aqui ó e para vocês o sb eu vou clicar aqui ó e ai tem isso que é uma bombagem HD e perfeita galera, olha, isso é muito bom galera, ai vamos testar, é só o mesmo canal, aqui para vocês verem, vamos testar aqui, o combate HD, tem várias categorias, e etc, ai o link dele vai estar na descrição do vídeo, que é esse aqui ó, é esse aqui que vocês estão vendo, tá bom, ai vai ser dois aplicativos, o outro é para é mover, que é esse aqui ó, neão, cinebox e outro, que é para é configurar, e o cinebox séries filmes e TV, que é para você assistir, certo? e bom galera, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações, e até o próximo vídeo, e atenção aqui gente, eu vou gravar o que é diferente, certo? é parte 6, vocês viram, é parte 6, vai ser sexta-feira, tá bom, então é isso, e nos mais vídeos eu vou gravando para vocês, então, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, e ative o sininho das notificações, e até o próximo vídeo, e falou!